Eu creio, senador Jorge Viana, que a intervenção que Vossa Excelência acaba de fazer aqui dessa tribuna me contemplaria em absolutamente tudo quanto ao seu conteúdo. Mas eu não posso, diante da gravidade do fato divulgado e que chegou ao conhecimento de toda a nação brasileira no dia de ontem, eu não posso deixar de, vindo a essa tribuna, de falar também sobre esse assunto que considero extremamente grave. É o assunto a que Vossa Excelência se referiu, a atitude tomada no dia de ontem pelo Vice-Presidente da República, ex-Presidente da Câmara dos Deputados por duas vezes, com quem eu tive alegria até de conviver na Câmara dos Deputados. Mas dizer que com o fato do Presidente ter divulgado um conteúdo de uma fala sua ontem em todas as redes sociais, isso, Sr. Presidente, fez com que toda aquela admiração até pessoal que eu tinha ao Vice-Presidente Michel Temer, eu deixei de ter e vou expor o porquê disso. Primeiro, eu acho que o Presidente começou muito mal, Michel Temer, muito mal porque disse ao Brasil e à imprensa que o vídeo foi publicizado, o vídeo não, o áudio, foi publicizado por engano. Ora, há quem ele acha que engana, dizendo que foi um engano que ele cometeu diante de um momento de tanta gravidade, de tantas inseguranças, de tantas incertezas políticas, o Vice-Presidente acha que alguém vai acreditar que ele passou aquele WhatsApp por engano? Não, senador Jorge Viana, aí não houve engano nenhum. Então, é o primeiro ponto que eu destaco. ele devia ter tido mais coragem e de ter assumido. Eu gravei e divulguei o vídeo que aí está. Em segundo lugar, Sr. Presidente, o Vice-Presidente Michel Temer, na sua fala, ele diz o seguinte, eu quero, neste momento, me dirigir ao povo brasileiro para dizer alguma das matérias que pensam devam ser por mim agora enfrentadas. E eu o faço naturalmente, com muita cautela. Ora, veja, muita cautela. Porque, na verdade, sabem todos, há mais de mês, que eu me recolhi, exata e precisamente para não aparentar que eu estaria cometendo algum ato, praticando alguns gestos com vistas a ocupar o lugar da Sra. Presidente da República. Mais uma vez, ele falta com a verdade. Mais uma vez, porque recolhido ele não está. Ele pode até estar recolhido, mas está trabalhando muito, chamando e recebendo parlamentares todos os dias e todas as horas. E para quê? Para tramar a queda da Presidente Dilma. Quem não sabe disso? Isso está escrito, isso está dito. Eu não vi ninguém, até agora, que tivesse nome citado em relação a reuniões, a conversas que tiveram com o Vice-Presidente Michel Temer vir a público e negar esse fato. Então, ele não está recolhido. Mas, enfim, ele segue dizendo o seguinte, agora, quando a Câmara dos Deputados decide, por uma votação significativa, declarar a autorização para a instalação do processo de impedimento contra a Sra. Presidente, a Câmara, a Câmara dos Deputados já decidiu, senhores senadores, já decidiu o senador Lidberg, a Câmara já tomou essa decisão? É claro que não. Ontem, o que nós tivemos foi uma votação prévia na comissão e que, aliás, se todos fizerem as contas, é uma votação que mostra que o projeto do golpe não passará, porque para o projeto do golpe passar, tem que ter dois terços, o que significa dizer em torno de 67% dos deputados e deputadas federais votaram a favor. E lá, a votação registrada no dia de ontem, ela chegou em torno de 58% dos votos, o que significa dizer, o projeto do golpe está longe. E eu não tenho dúvida nenhuma, se está longe hoje, amanhã ficará mais distante. Mais distante. Por quê? Porque a população brasileira começa a acordar. Olha o ato, senador Lidberg, por isso V. Exª não estava aqui ontem, porque certamente estava lá no ato no Rio de Janeiro. Que coisa linda aquele ato, mais de 50 mil pessoas na rua, 50 mil pessoas a defender a democracia, muitas delas críticas ao governo da presidente Dilma. Aliás, alguns votos ontem na comissão também foram votos que partiram a partir de críticas feitas à forma como o governo vem conduzindo a política econômica e a política social no país, mas foram votos conscientes, votos seguros em defesa da democracia e contra o golpe. E eu não preciso repetir. O porquê que o que está acontecendo no país é um golpe. O porquê que está acontecendo no país é um golpe. Porque não há crime de responsabilidade. Senadora Sandra Baga, eu não assisti à sessão de debates da comissão na Câmara dos Deputados. Mas eu pedi, e com a colaboração da minha assessoria, nós fizemos um levantamento. Foram 38 deputados que se manifestaram a favor do relatório do deputado Jovair Arantes. Sabe quantos entraram no mérito do processo? Somente seis. Dos 38. E entraram de forma superficial. Os outros só analisaram questões políticas, dizendo que a presidente não reunia mais condições para governar o país, mas não é isso que diz a Constituição. A Constituição brasileira é clara. Um presidente só pode sofrer impedimento em casos de crime caracterizados na Constituição. E não há crime caracterizado pela Constituição. Mas vamos lá. O vice-presidente da República diz o seguinte, de forma cínica. Infelizmente, eu não gostaria de estar aqui nessa tribuna, usando até alguns adjetivos em relação ao vice-presidente, mas não me resta outra saída. Diz ele, não quero avançar sinal. Ora, não quer avançar sinal. Ele já avançou o sinal. Primeiro, porque demonstra o total desrespeito com a Câmara dos Deputados, ou ele tem alguma informação que nós não temos. De que os deputados já decidiram pelo impeachment da presidente. Então, ele desrespeita. Segundo, que ele avança o sinal, porque fala de seus compromissos, sendo que o processo de impeachment ainda está no seu início. E ele propõe um governo de salvação nacional, um governo de unidade nacional, porque nunca contribuiu na busca dessa unidade nacional, no assento da vice-presidência da República. Cargo para o qual ele foi eleito, utilizando dos votos dados a presidente Dilma Rousseff, que tão somente essa foi votada, que quando a gente vai na urna, lá estão as fotografias e os nomes dos candidatos a presidente, e não a vice-presidência. Mas, lá adiante, ele não tem como escapar. Ele fala dos sacrifícios, que é preciso que a população, e fala já como presidente. Vejam, vice-presidente da República, grava um texto, divulga o texto, falando como se já tivesse assumido a cadeira da presidência da República, e diz dos sacrifícios que a nação brasileira terá que fazer. Mas que sacrifícios são esses? Aí ele faz um esforço, no meu entendimento, um esforço vazio, dizendo que o objetivo maior é gerar e criar novos empregos, é garantir certas conquistas em matérias sociais, não diz quais, mas garantir certas, e diz que nesses sacrifícios terão que ser debatidas matérias importantes, polêmicas, como a reforma previdenciária e a legislação trabalhista. Ora, eu aqui quero chamar a atenção da população brasileira. O golpe que está sendo armado pretende tirar uma presidente que não cometeu nenhum crime, não está denunciada em nenhuma das ações da Lava Jato, em nenhuma outra ação qualquer, desenvolvida pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, pelo Poder Judiciário, nenhuma delas envolve o nome da presidente Dilma. Mas querem tirá-la do poder para quê? Para aplicar o seu projeto político e o projeto político dele, senador Lindbergh. Vossa Excelência já há muito tempo tem vindo à tribuna e tem mostrado qual é o projeto deles, que é ponte para o futuro, e que a ex-senadora Emília classificou como túnel do passado, túnel de volta ao passado, porque aqui fala em flexibilizar o direito dos trabalhadores, colocar o negociado sobre o legislado, fala em desvincular recursos vinculados hoje, como por exemplo da saúde e da educação, fala, senador Requião, daquilo que tem de pior em relação aos trabalhadores. Parceria com a iniciativa privada, todos nós defendemos. O que nós não somos a favor é do enfraquecimento e da entrega da riqueza do petróleo para grandes empresas multinacionais. E é para isso que eles querem o poder, para isso que eles querem assaltar o poder, ocupar a cadeira da presidente Dilma, ocupar a cadeira da presidente Dilma e aplicar todo o projeto que, segundo eles, ficou inacabado quando o PSDB perdeu as eleições para o presidente Lula no ano de 2002. E que a partir daí a gente começou a ver um Brasil diferente. A construção de um país que olha para as pessoas, que olha para aqueles que mais precisam, para aqueles que precisam da mão do Estado. Começamos a construir um país que, pela primeira vez, valoriza um projeto de educação. Quando nós aprovamos aqui a mudança do marco do petróleo, da concessão para a partilha e o direcionamento dos recursos, todos eles, para a educação. Então, Sr. Presidente, o movimento que nós vivemos no Brasil é para acabar com isso, é para retroceder, para voltar ao passado. E, mais uma vez, eu concluo, se V. Exª me permite, Senador Jorge Viana. Eu concluo para falar da intolerância. Aí vem o vice-presidente, ele sim, de forma cínica, dizer que ele assiste com muita preocupação pessoas se degladiando, não apenas por ideias, mas também fisicamente. Ora, se ele está preocupado com isso, ele devia ficar recolhido. E não falar à nação, fique lá no seu canto, é onde ele tem que ficar. E não ficar tramando um golpe, repito, contra a Presidenta Dilma. Mas, infelizmente, a intolerância tem chegado ao seu limite máximo. Eu tenho ouvido muita gente reclamar que tiveram seus telefones, Senadora Sandra, hackeados, pois eu estou, desde hoje cedo, que não aguento mais apagar as mensagens. Mensagens que eu recebo, não mensagens pedindo voto, mas mensagens ameaçadoras, mensagens graves, que eu não sei de onde vêm. Eu não sei, eu acho que é lícito, é justo que as pessoas procurem os parlamentares e peçam voto, expressem suas opiniões e peçam votos. O que não é lícito, o que não é justo, o que não é aceitável, é a violência que muitos estão sofrendo. Ontem mesmo, nós falamos muito sobre a deputada Zenaide, sobre a senadora Glaze Hoffman, que não apenas foi agredida no aeroporto de Curitiba, e eu já caminho para a conclusão, Senador Jorge Viana, mas ela foi perseguida, ela foi violentada do ponto de vista moral e com palavras... A senadora Glaze, Senador Jorge Viana, foi perseguida desde a área do embarque até o estacionamento do aeroporto. Isso tudo está gravado, tudo, palavras grosseiras, ofensivas que dirigiam contra ela, e era um grupo de sete pessoas, sete pessoas, mas eles, pelo jeito, estão reproduzindo, reproduzindo o exemplo que vem de cima, tal qual esse triste exemplo dado ontem pelo vice-presidente Michel Temer, numa demonstração de que não apenas está ansiando em ocupar a cadeira da presidente, mas está tramando. É um dos artífices do golpe que está em curso no Brasil. Mas é um golpe, senhor presidente, que não passará, porque o povo brasileiro se mobiliza, o povo brasileiro não permitirá que isso aconteça. Muito obrigada, presidente. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.